16 militares em embarcações estão percorrendo o rio São Francisco no trecho que corta os municípios de Iguatama, Arcos, Japaraíba, Lagoa da Prata, Luz e Moema. Essa operação tem o foco na proteção da ictiofauna durante o período de defesa na Piracema, quando os peixes fazem a subida do rio para a sua desobra. Para ajudar na fiscalização, a polícia de meio ambiente usa também um drone. Vários pescadores já foram abordados e orientados. Algumas redes que estavam em pontos fixos foram apreendidas. De acordo com a PM, mesmo no período da Piracema, algumas espécies podem ser pescadas, desde que algumas orientações sejam seguidas. Por exemplo, a permissão de pesca de 3 kg mais um exemplar para espécies que estão permitidas junto às portarias. Então, primeiramente, faça uma consulta antes de realizar a pesca durante o período de defesa.